Na época em que nós éramos adolescentes, pra pecar era muito difícil. Os que tem mais de 30, 40 anos, lembra que quando o cara queria pecar na área pornográfica, a primeira coisa que ele queria fazer era comprar uma revista de mulher pelada. Primeiro, se você tivesse menos de 18 anos, você não comprava. E se você tivesse mais de 18 anos, o povo tinha vergonha na cara. Chegava lá, lembra o pastor Aguinaldo, querendo comprar uma revista de mulher pelada, aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, ver se não vinha ninguém. Não era assim, gente, era assim ou não era? Os irmãos aqui, os que eram safadão também, se converteram. Era, era assim, Lucas. A gente ficava olhando assim, não vem ninguém, não conheço ninguém. Pô, se você me der essa revista aqui, a gente já pega a revista, dentro das casas e sai correndo. Era. Hoje não. Hoje o cara está no culto aqui, e está acessando a rede social, está no culto aqui, e está vendo mulher pelada, está no culto aqui, e está marcando para depois do culto. É assim, irmão. A proposta está muito grande. E se eu e você não estivermos cheio da presença de Deus, irmão, o diabo vai dominar.